Eu vim da Bahia Eu vou mostrar agora pra vocês Mas tá socadinho no chão Nazaro 20, rapaziada Então tá muito foda Vocês vão conhecer a história dele aí E o intuito desse vídeo, mano Gosto sempre de lembrar Em todos os vídeos que eu faço desse quadro Que não é provar, mano Que ele é melhor que ninguém Que eu sou melhor que ninguém E sim motivar vocês, tá ligado? Eu gosto sempre de passar a realidade Que é aqui nos Estados Unidos Não gosto de dizer pra vocês Que Estados Unidos é a Disney Que aqui, mano Você vai chegar e você vai ter o carro que quiser No outro dia, tá ligado? Eu gosto sempre de perguntar pra vocês Se você tá disposto a largar Sua zona de conforto no Brasil, mano Que é um país que você tem sua família, né? Você tem seus amigos Você fala português, óbvio Vai vir pra um país Que você não domina o idioma Não tem amigo, não tem família, tá ligado? Então tipo assim, só quem mora aqui Sabe a barra, o peso que é Morar nos Estados Unidos, entendeu, rapaziada? Então o poder de compra aqui é muito bom Óbvio, tá ligado? Eu não sou ingrato Eu motivo vocês a vir aqui pros Estados Unidos Porém com a mente forte, mano Falo do poder de compra por quê? Pô, eu com 19 anos Nunca imaginei Tá com as minhas duas naves do sonho, tá ligado? Nesse quadro eu já gravei Dodge brabo pra vocês Que o Maninho comprou, mano Trampando de ajudante na construção E começou, conquistou um Dodge Já mostrei pra vocês Maninho que comprou Subaru Trabalhando na pintura Então por quê? Porque eles correm atrás dos sonhos E hoje eu vou mostrar pra vocês Mais um que correu atrás dos sonhos E conquistou a nave também, fechou? Então já deixa o like aí Se você chegou nesse vídeo Se inscreve Que a gente tá rumo 50 mil inscritos Amaziada, nós estamos vendo Que os Maninho andam de jet Depois a gente vai gravar Vai andar de jet também E tipo, aqui é suavão, mano Esse parque, tá ligado? Aqui nos Estados Unidos Tem muito disso Tipo, o parque Ser o local da Da resenha, mano Ó, o Dodge já andou aí passando Tá, é isso Vamos conhecer a história desse mano Que vai ser foda demais Esse foi o Dodge Que eu gravei pra vocês, rapaziada Maninho, jogou no chão, mano Se você não viu esse vídeo Acompanha Olha o tourinha que tá, rapaziada Pagou e tá A mais, mano Papo reto mesmo V8 Então Que ano que é, Pitty? 2020, né? 2021 2021 Não é 2020, não Dá duro, cara Duro tem que andar com duro, pai Mano, muita nave Eu fico feliz demais, rapaziada De ver, mano Os Maninho que vem pra cá E conquista os sonhos, tá ligado? Porque, pô Só quem tá aqui sabe o peso E é muito massa, mano Muito massa mesmo Porque, tipo assim O que eu falo, rapaziada Se você vier pros Estados Unidos E não mudar de hábito, mano Você não vai, tá ligado? Tipo Progredir na vida Porque aqui, mano Você também tem gasto pra caralho, tá ligado? Então a mudança Não tem que ser só de país Tem que ser de você também, mano Veio pra cá Ou se você já tá no Brasil, mano Já tá pronto Já trabalha, tá ligado? Eu sei da correria do Brasil Você vai conquistar o mundo aqui, mano Se você tem força de vontade Força de trabalho, mano Você vai conquistar o mundo Então Vamos conhecer a história desse Maninho Tá ligado? Eu também Vai ser um vídeo bom Porque eu também Não conheço 100% Eu vou estar conhecendo aí Junto com vocês Tá ligado? Conheci ele tem pouco tempo Mas eu já vi que é um mano Firmeza Não gosto de trazer aqui no canal, véi Qualquer pessoa que compra carro Tá ligado? Gosto de saber que a pessoa é Sangue bom Pra tá motivando vocês aí também Então eu tô com a nave aqui na minha frente E é isso Vambora Hora da verdade, família Olha a nave do Maninho, mano Jogada No chão Porém, mais importante do que ver a nave, mano É ver a conquista, tá ligado? Como ele conseguiu conquistar essa nave E tá motivando vocês aí Pra mostrar que tudo, tudo é possível Fechou? Então chega aí, meu Pete Esqueça tudo Rapaziada Vai tá conhecendo a história dele aí Fechou? Então deixa um like Deixa um comentário Pra incentivar o Maninho aí também E parabenizar Por essa nave Foda Encosta ali, meu Pete Pra ficar Pousado na nave Que isso, hein? Tem quanto tempo de Estados Unidos, Pete? Cinco anos, Pete Eu tenho cinco anos também, viado Sabia? Cheguei em 2018 Fevereiro É, eu cheguei final de 2017 Nem uma pegada Caralho, que nave, hein, mano? Primeiro a ver que eu tô vendo assim mesmo, né? E você chegou aqui, então você ainda estudava Você não chegou trampando, né? É, comecei no high school Só que é igual a rapaziada faz aqui, né? Você chega no high school No seu summer Você tira um tempo ali Você trabalha com alguém da sua família Isso que eu falo pra rapaziada que acompanha, mano Que eu falei que tem que ter a mudança de hábito Não só a mudança de país, mano O que é que eu falo, Pete? No Brasil, mano Quando a gente tá de férias, é o quê? Curtição, mano Você não quer trampar, tá ligado? Pelo menos, tipo Todo mundo que eu conheço Então, tipo assim Aqui, desde novo Eles têm essa cultura que o quê? Tá de férias na escola, mano Você tem três meses pra tirar seu dinheirinho Não é isso? Entendeu? Aqui, se for ver assim Tipo assim, aqui na América também Geralmente o pessoal tudo faz isso No Brasil, meus amigos No caso, quando eu falei com eles Que eu trabalhava em construção Ou que eu trabalhava em tal coisa No verão É... Pagou de doido? Entendeu? Aí hoje tá de nave, filho Não esqueça Então você chegou trampando na construção Eu comecei trabalhando com meu pai De janela de furacão No summer Ah, aqui tem muito isso, né? Foi passando o tempo 2019, 2020 Aí eu comecei Tipo, depois tinha saído da escola Porque deu covid Fizemos dois anos de escola online Então você terminou a escola em casa? Terminei, graças a Deus Terminei o raio de furacão Não aguentava mais Isso que... Aí você tava trampando Com essas coisas de furacão É, janela de furacão Sim, sim Aí... Depois do 2020 Quando acabei a escola Tudo certinho Comecei a trabalhar com... Fiz piscina também Caralho, já trabalha um dia Eu já fiz uns correzinhos de piscina também Mas tipo assim, não era limpeza não Era tipo assim, chão de piscina Ah não, eu só fiz limpeza Tá entendendo? Aí depois comecei no gabinete Foi até hoje o melhor trabalho que eu já vi Ah, então hoje pra conquistar essa nave Você tá... Gabinete é o quê? É, você faz... Era tudo Você faz tipo cozinha, o quê? Isso não é que é pra rapaziada? Cozinha, fazia todos os tipos de móveis pra quase Tudo certinho Então é trampando tipo na construção Pra rapaziada entender, não é isso? Já fizemos prédio também lá Foi ano passado Eu e uns amigos meus também Que tipo, começaram a trabalhar comigo Fizemos prédio de cento e mais de... Eu acho que era duzentos apartamentos Tá, pô É, construção nova Então tipo assim, mas no início Muita gente que me acompanha Quer vir pra cá e sabe que a construção É a realidade de vários No início, mano Foi tipo, muito difícil Igual o povo fala Ganha pouco no início Até hoje em dia você já aprendeu, né? O negócio no caso que eu te falei da piscina Como era tipo assim, molecão Tal Então tipo, eu não vou falar que me explorava Assim e tal Mas era cem dólar diário Noventa O dia inteiro Só que isso, quanto tempo atrás? Ah, tipo, dois mil e dezenove Doze oito É, porque tipo, hoje em dia Você receber menos de cem dólar Mas foda, viu? Entendeu? Hoje em dia eu acho que ele pagaria um cento e vinte Cento e vinte Porque também Mais um moleque Aí quando você vai tipo Pegando a manhã da profissão e tal Tipo, vai aumentando Aumentando o seu salário Então esse aí foi seu primeiro carro Ou você teve alguma nave antes? Isso, é Eu, eu, no caso Eu particularmente Tinha uma motinha Sabe aquelas motinhas pequenininhas Sim, sim É isso Porque aqui nos Estados Unidos, mano Você precisa de qualquer coisa Pra se virar No início Tá, mas então por isso que eu falo Não vai ser de um dia pro outro Que você vai conquistar um Mustang Um Dodge, um Camaro Qualquer carro que você tenha sonho Não vai chegar de um dia pro outro Tá ligado? Então ele pra se virar Tava com uma motinha Que não gastava nada Três dólares de gasolina e chute o Tank Três dólares de gasolina e chute o Tank Que roda a semana toda E tipo assim Não paga seguro, né? Motinha Então tipo assim O dinheiro você juntava mesmo Juntava Então tipo assim Em vez de você fazer bobeira E ficar gastando porcaria Bota o dinheirinho no bolso É isso, mano Porque você foi mente boa Porque aqui A gente tem muita Muita coisa pra gastar dinheiro também E tal Então tipo assim Se você não juntar seu dinheiro Viado A nave A nave não chega Então rapaziada Pega a visão Pra mostrar que tudo é possível Trampando na construção O Maninho já trampou de piscina Conseguiu conquistar uma nave dessa E eu não perguntei, Pitty Você tem quantos anos? 20 20 20 aninho 20 Você imaginava, velho? Já sabia tipo assim 20 anos ia estar de nave ou não? Eu sou louco Tipo assim Eu sei que na minha mente No Brasil Se for pro Brasil hoje também Eu trabalhando tipo assim Focado Vai ser mais difícil Mas eu consigo Isso tudo é possível, mano É o que eu Eu gosto de falar pra rapaziada também Que tipo independente de onde você tá, mano Óbvio que a maioria da rapaziada Que me acompanha Quer vir pra cá Mas tipo Em qualquer lugar, mano Se você correr atrás Vai chegar Eu tenho um amigo que vai vir agora Acho que ano que vem Ele quer vender as coisinhas dele tudo lá E se jogar no mundão Entendeu? Da hora, mano O rapaziada gosta de ver o ronco da nave, mano Calma, ele tá original ou tá o que? Não, o escapamento dele é full M-P-R-P O nome da marca Mas o carro O resto é original Só tem o escape e o take Sim, sim, mano Mas tá bonito demais, rapaziada E joguei o suspensãozinho Pra dar uma rebaixada É que ano esse Mustang? 2008 Rapaziada Eu tô tipo assim Eu tô te dizendo aqui Eu tô vendo de perto, mano Tá muito conservado Essa nave Tipo assim Vocês não estão entendendo É o que vocês estão vendo aí, rapaziada Tá zero, mano E não adianta só ter a nave, né? Tem que ter bom gosto Tem que jogar no chão Eu queria baixar mais Mas igual eu te falei É porque é a rosca, né? A suspensão Então teria que cortar no casamola Mas aí eu não vou cortar Não, não, não E deve estar confortável ainda também Tá ligado? Então antes de dar uma volta A bola, viu, Ronco aí? Vou botar pra você aí Botar pro foguete lá Caralho, rapaziada Juro pra detrar muita nave, mano Manual, rapaziada Vai! Pode ir! Puta porra, cara E dá os E os homens embaixo ou não, né? Suave Embaço Fui preso Jura? Tá doido Aqui é suave Não, mas eu juro por Deus Que eu tomei uma multa Tem dois meses de escape Mas o policial tava querendo Me fuder, rapaziada Aí Mano Tá muito conservado também Então Bora dar uma voltinha Então, rapaziada Vamos dar uma voltinha aí Pra sentir a sensação E depois eu faço aquele vídeo Que o Lubezinho brabo pra vocês Pra mostrar todo o detalhe Tá pica Vambora, vambora Esqueça Mano E tipo assim Você vê que tá muito conservado Que tipo Essa cor aqui, mano Você pegar qualquer carro Vai tá malzão Manualzinho O carro tá com 83 mil milhas Só É pouco Pra dar 1.800 É pouco assim Igual te falei O carro último do ano tava parado Então ficou tipo Dois anos parado o carro Ah, então isso meio que Mas carro parado é ruim também, né? Ah, foda, né? Você não liga o carro Você não faz nada no carro Então acaba tipo assim Eu digo pra rapaziada Que carro parado É pior do que carro andando O Mustangão seu lá O azul Abandonado Abandonado Então tipo Se você não cuidar do carro Deixar ele parado Infelizmente vai ficar Nesse modelito Botar o cinto aqui Porque eu já sei que o bichinho é doido Mas a gente tá dentro de parque Então vai ser mais suave Rapaziada Só vocês terem a sensação mesmo Mas a nave manual É foda, mano Deixa o like aí Que o próximo vai ser Um de vocês, sua amiga Conquistando a nave Vou jogar na mão do Pitch aí Pra ele dar um rolê Vai? Então na volta sou eu Ai, fudeu Vou parar, rapaziada Um escape de qualidade, mano O que é bom É que tipo assim Você tá andando dentro do carro aqui Tá suave Você pode viajar nesse carro Você pode fazer o que você quiser Porque tem uns que fica Ah, berrando Aí fica ruim, né, velho É Então ó Pega a visão Vai dar pro shortinho, não Tá boa Devagar, velho Devagar, velho Tá duro, rapaziada Puxa Mano, e porque manual Dá muita sensação também Entendeu? Eu acho que você reduz Na boletinha Você sente o carro Você tá segurando É porque o carro mais velho Também, tipo assim Qualquer barulho O carro faz mais barulho O carro treme assim e tal Você fica com aquela sensação Eu vou dirigir na manha Só que só pra Só pra ver Eu vou dirigir, sabe, meu Só pra ter ideia Você acha que muda muito Do azul que eu tô pra Eu acho que o Macon é mais forte Não, mas tipo Ah, é porque também Tudo preparado, né, mano Então tipo É muito pior pra dirigir Ele é menos peso Esse daqui é mais pesado também É Tipo assim Esse aqui dá pra usar no dia a dia Dá O outro não Tipo, mas bebe uma gasolina desgraçada Tá fazendo nove por galão Nove? E rapaziada E rapaziada Gasolina aqui tá carinho também, mano De primeirinho Ele saindo assim Eu acho que dá mais pra dar uma Vai, vai, vai Você tem que ir de boa e puxar, né? Pode ir Vai Devagar, velho Tá maluco, devagar, rapaziada Rapaziada, ele já tava 120km, mais ou menos 160, 100 milho por ano bateu Tá doido, mano De terceirinho O carro é forte agora O carro é forte Não, é forte Esses 300kv não é 300 não, Pitch Não parece É, no mínimo 400kv, tá maluco? Originalzinho, ele vem com 300kv Dá pra fazer um tunezinho, dá pra brincar com o carro Dá, né? É bom pra fazer Só que o foda de tune em carro que não é Não é turbo Que não dá pra dar aquela Botar uma cavalaria mesmo, né? No carro, se você for andar de boa com o carro O carro é isso aí, tipo, na mão Oxe, mano O carro tá sentado Sentado, sentado Bom demais Fazendo curva faz de boa também Que eu pensei que a suspensão era dar uma diferenciada Não deu nada no carro Tá, ainda bem É isso, quando a gente voltar aí Vocês vão ver o Pitch Moral, hein, rapaziada Que moral, hein? A vez do Pitch Vou gravar o homem Não, a embreagem tá suave Suave? Tá Porque, rapaziada, acho meio dura Oxe, mil graus, mano Gostoso, né? Oxe Rapaziada, outras coisas, mano Outras coisas Ó Dá pra, tipo, andar no dia a dia Sem TVO nenhuma Pitch Eu vou te levar pra dar uma volta, então E pegar essa reação no Mach 1 Imagina, vambora Tipo, se você dirige no carro Você fica enjoado, velho Pra verdade, é assim, ó Mano, tá Caso do banco também, né? O banco esportivo Rapaziada, primeira vez andando no carro Não é meu, vou andar só suave aqui mesmo Mas Ó o potezinho Filma, rapaziada Essa aí é a Turbo S Essa aí é a sonha dos moleque Essa é a 961? É, Turbo S Pode ir Oxe, mano O carro sai Sai gostoso Ô, Pitch Você tinha falado Você tinha falado coisa, velho Foi É um dos carros manual Tipo, maior pra dirigir Que eu já peguei Gostoso Juro, meu Deus O câmbiozinho trocado É É, eu só tô pegando É macha curta no caso, né? Ó Terceirinha Plata Suave o carro Mas o carro dá um lance, né? Mas é porque Igual eu te falei Tem que trocar os discos dele Já comprei os discos Entendeu? Eu acho que o disco tá meio Puxando E vou dar uma alinhada também nele É, não, mas Rapaziada Nota 10, mano Sem resenha Jogo pra Deus Parabéns, Pitch Valeu Mano, tá doido Tipo assim Só de você ter conquistado a nave Já é Já é outra Pode ir de boa, certo? Pode ir de boa Aqui é de boa E pega aqui, ô É, pra direita Ô, você viu a cincutinha O que é o que? É, vai com os maninhos Olha Tá maluco Vambora, rapaziada Vou voltar aí com vocês Com o vídeo de cara Nesse carro Nesse, dois, dois, três Vamos lá Então é isso, rapaziada Esse aí foi o vídeo Se você chegou até aqui Brigadão Deixa um like pra fortalecer o Pitch Fechou? E se inscreve no canal Pra família Lepit Tá batendo 50 mil inscritos Essa marca vai ser foda demais Pra mim, tá ligado? Então Fortalece aí Fechou? Tamo juntão Vejo vocês no próximo vídeo Fechou! Tchau Tchau Obrigado.